E aí, minha gente, onde eu vim? Pra quem não sabe, aqui em Paris também tem Disney, entendeu? E o povo da vila já chegou aí. E vai ser bem emocionante, né? Porque a maioria deles, principalmente o Maxwellzinho, é o sonho de ir pra Disney. Agora, bonito é aqui também, viu? Bonito é aqui. E vai ter o desfile. Aquele desfile que acontece na Disney, que a gente já viu, né? Na televisão. Vai ter o desfile deles aqui, de todos os personagens. Vou filmar tudo pra vocês, viu? Tô chegando agora. Outra coisa não, mas criança tem. Deus me defenda. Olha, olha pra isso. Tudo de princesinha, tudo de rapunzel, de coisa, olha. Vem cá, putinho, dá um abraço, meu filho. Vem cá, vixi. É perfeito ter um casal, um menino, uma menina. Eu, hein? Se não já é demais, mas no casal, dentro de casa. Não, porque é um casal, eu queria o pombo. Não, meu amor. Gosto de criança, mas assim, no braço dos outros. Outra coisa, Lucas, pra ir beijar as crianças dos outros, viu? O Lucas fica beijando os meninos dos filhos dos outros. A mãe vai buscar café, pode não. Por isso que aqui é Brasil, é? Não, meu amor. Aí eu vejo titio, titio. Não, mas não é tio não, meu amor. Você nem conhece as pessoas? Tá pirado, é? Oxe. É nada a ver. Deixa pra abraçar os seus filhos quando você tiver. Se fosse meu, não ia gostar. Fica a boca toda babada em cima da criança. Na verdade, eu acho um saco de gente que beija demais os meninos dos filhos dos outros. Fica cheio de brotueja. Aí vem com aquela boca cheia de dente babada em cima das crianças. Eu, hein? Se fosse meu filho, deixava não também. Descendo aí, menino, pra não quebrar o negócio. Olha, me remendou. Ei, bonita. Fanta pessoa sua, não é? Eita, pariel. Tá bom, hein, dona. Saia. Pronto. Ó. Tem uma filha a cara das crianças. Olha, porque eu entrei no meio. Deus é mais a cara da outra pro Lucas. Não, vamos sair, velho, porque eu tenho medo. Vamos sair, vamos, vamos. Deus me livre. Tão gostando, gente. What? Aí pra Chayene. Chayene lá dentro é mais bonito pra foto. É? É. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Você já conhece tudo. Eu já conheço, que eu já vim. Ui, meu filho. Vamos aproveitar um pouco, Chay? Vamos. Bem-vindas a Paris. Beijos, amadinhos da Chay. Ixi, que falta de educação. São muito simpáticos eles. Ai, amiga, vamos curtir um pouco? Vamos, vamos. Uhul. Boa, Gimbalena. Aqui tem música que faz medo. Ei, eles todos estão no estúdio. Não, tem que ficar cá. Eles estão no estúdio. Pô, muito mágico. Gente, gente. Achei uma das princesas. Venham ver, venham ver. A Fiona. Fiona! Fiona! Fiona, cadê a Shweck? Cadê? Shweck! Felicidade das pessoas aqui na Disney, né? Como elas gostam, como elas se divertem, como elas aproveitam. O carisma, né? A vontade de ver o Mickey. É impressionante. E a cara das crianças de felicidade é a melhor que tem. É o quê? Andou de quê? A senhora já fez o quê? Já andou de quê? Isso! Não tinha acabado de andar. É o quê? A cara de felicidade da Branca. Você gosta do Mickey? Eu odeio. Vídeo de meu pai. Toda criança gosta da Branca. Mamãe tá gostando. Enzo, essa sacola é o quê que você trouxe, meu filho? Cachacha. Cachacha pra Disney? É, Cachacha. Mas não vai conhecer o Mickey? Não pode, Mickey. Quer ver a menina. Quer ver quem, menino? A menina. Eita, como tá tarado. Menin... Ei, Enzo, onde vai? O segurando a cachaçinha dele, aí? Diz que é a melhor que tem, viu? Eu tenho. Eu bebi até a mamãe e foi. Eu tô meio de hoje ontem. Depois de tomar o vinho, eu tô meio de hoje ontem. Os café chebou, viu? Daqui a pouco tá sendo patrocinado. Que cachaça foi essa? Ele não quer me mostrar, não, qual é? Ele não quer me mostrar. Porque aqui é igual a ouro. E é? Um pouquinho, é. Olha, menino. Daqui a pouco tá bêbado nos parques, caindo em cima dos parques. Mas no frio desse eu vou tomar também, uma cachaçinha. Oh! Eita, pra Chay, Enzo. Vamos, Chay! Tá gostando, hein, dono? Tá feliz? Menino... Não, ele já é enfeitado pro Natal, minha gente, ó. Oh, meu Deus. Olha pra isso, velho. Que mágico. Olha a árvore. Como a gente chegou tarde, já vai acontecer a parada, já, olha. Quer dizer, eu cheguei tarde, a gente tava se divertindo mais cedo, olha. Vai acontecer a parada aqui, todo mundo esperando, olha. Pro desfile dos personagens da Disney. Vai começar, gente, vai começar. Vai começar a parada. Todo mundo aqui esperando, olha. Olha os passos, como voa bem perto das pessoas. Castelo da Cinderela. Ó. Lindo. Começou. Ó que massa, é isso, ó. Ó. E se alguém... Ó, que lindo. A motivação das crianças pra assistir o espetáculo é maravilhosa, entendeu? Sorrisos, alegria, felicidade. Descontração, entendeu? Ansiedade. Só que não, né? É a Minnie, é? Menina, cara da Minnie. Tá gostando, uau. Lá, manda. O Marquinha, duas horas pra não se desfile passar. Nem anda, nem desprega. Cadê o Mickey, gente? Tá bêbado? Enzo! Deu cachaça Mickey, foi, querido? Cachacha. Ixi, meu pai. Ixi, eu quero pipoca. Tá a cara do Bob Esponja. Vai começar. Ixi, mamãe, dá nem um sorrisinho. Tá frio. Patricinha, tá praquerando os gringos, é, Patricinha? Tem nada. Doida pra ficar na Zé Europa, hein, querida? Queria. Ei, Lucas, o Alberto manda dizer que tá afim de você, viu? Ei. Gente, como ela tá se divertindo, gente, ó. 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 É mágico, é mágico, é mágico, é mágico. Já valeu a pena, já. E nesses rostinhos lindos, a felicidade, né? Nesses rostinhos, saber que eles tão felizes. Tame. Tame. Vai quebrar o banco, que é madeira. Ei, quebrar o banco. Dois viados. Arrada, arrada, querê? Vai. Tame, 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 Tame. Eita, gola. Coitado do banco. Gente, chama as crianças pra ver. Eu vou mostrar o desfile aqui, a parada. Chama, chama, chama. Assista com os filhos, vai ser lindo. O Ruzinho só desfile agora porque eu tava sem internet aqui no parque. Com certeza eu já tô no hotel nesse momento. Eita. Hiro, lati. Ayo, lati. Sabi o lati. Oh,. Oh, mano. Branca. Oh, da chau, Branca, da chau. Da chau. Eee. Oh, gente, que maravilha, ó. Olha, Branca, não paga da chau. Olha. Mickey! Vamos pra vila. Olha. Olha o puto, Branca. Olha o puto. Fica puto gostoso. Puto gostoso. Ela não paga da chau. Ela tá muito fechada. Fica cowboy, casa comigo. Cowboy, casa comigo. Tua história, gente. Tua história. Eita. Olha o Uda, olha o Uda. Olha o Uda, olha o Uda. Vai o Uda, Branca. Ai, gente, ai, gente. Com fé em Deus. Nome do Senhor. Como eu sei que existe um Deus lá em cima, isso aqui em dia vai ser coisa que toda criança poder vir. Ah, esse é do Rei Leão. Meu predileto. É o Rei Leão, gente? É o Rei Leão, sim. Olha o Simba, gente. Olha o Simba. Mãe, parece só criança, gente. É pra isso, ó. Ó. Meu Deus do céu, velho. Tô focando felicidade. Arrasa! Olha. Eita. Eita. Tami. 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 Quebra. Vai, Tami. Arrasou. E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho, ó. Peter Pan, gente. Capitão Gancho. Capitão Gancho. Peter Pan, ó. Caralho. Ah, gente, eu já tinha ouvido aqui antes, mas dessa vez tá sendo muito mais mágico ainda. Corta isso. Olha o Peter Pan, é? É aqui. É o Ita. Ai, meu Deus. Fogo. Fogo. Eita. 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 Olha. Uma interpressionada. Olha. 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 Branca. Fogo, Branca. Fogo. Cuidado, Branca. Choca fogo. Cuidado, cuidado. Choca fogo. Cuidado. Solta. Solta. Cuidado. Olha a fumaça. Vai. Olha. 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 Olha que extraordinário. Olha pra isso. De pertinho, gente. Olha pra isso. Olha como é dentro. Olha. 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 Extraordinário. Olha. Olha. Olha o fogo. 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 Cara, que... Que igual. Olha. Cinderela. Cinderela, gente. É o castelo dela em cima. Ai, gente, velho. Eu tô chorando demais aqui. O meu povo da vida tá vendo isso. É doido, hein? Olha pra isso. Que vocês tenham sentido toda essa energia boa que a gente tá aqui. Olha as fadas. As fadas. Abençoa, 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 abençoa meu Brasil. Leva essa magia pra todo mundo que esteja me assistindo. Leva. Saúde. Felicidade. Beleza. Magia, gente, magia. Aqueles que estão de patins, ó. Estão de patins, ó. Ó pra isso. De patins, elas estão, ó. Ó. Que a magia nunca cabe no coração das crianças, nem dos adultos. Que nunca cabe mesmo, nunca. A Elza, a Elza. Reinaldo, Malu, a Frozen. Vem ver, vem ver. Olá, fi. Eu gosto de abraços quentinhos. Meu Deus. Não, eu tô mais afrou. É sem fuga, eu tô com a minha. Elza. Elza. Elza, o Maxwellzinho tá aqui. Elza, conchega esse fogo no rabo de Maxwellzinho, Elza. Gente, se der pra gravar dentro da montanha russa, eu vou gravar, porque isso aqui é a melhor que tem, viu? Cadê Maxwell? Cagadilu, vamos. Eu aqui, tô com medo, já me cagando. Esse não cagadilu não, meu amor. Pelo amor de Deus. Essa é a Elza, viu? É massa, é do Star Wars. Pega aí. Eu acho que já é o corredor da morte. Menino não é o trem fantasma, não. Tá reto aí. Não é pra assustar o povo agora, não, viu? Amor deu o branco. Pega aí. Ah, gente, será que vai conseguir filmar lá dentro? Meu celular vai cair. Ele, não coisa não, Carlão. Acho que ele vira. Vai, que emoção! Mas também, meu filho, é uma pressa epada, porque é cinco horas na fila e cinco minutos de brinquedo. É, eita, também bem, eita, também bem. Quem é fã do Dragon Ball Z, é bom saber que temos aqui o Majibu e Babidi. Esse é o melhor brinquedo daqui do Paris, viu? Vou tentar filmar pra vocês. É o Star Wars. Ih, espera aí. Ele é caindo, peste. O Parque do Bom Jesus, tô amando aqui. Não bate-em-bate, né, amigo? Eu só andava no bate-em-bate. Pra quem era monta, não fosse assim. Ixi, meu pai, como pra lutar o afronto. Pra levar celular, mas deu pra ver aqui. Olha quem está na foto. Olha, Paulo, olha. Mordendo o vento. Olha, Maxwellzinho. Ele com os olhos fechados. Olha, Maxwellzinho. Olha, bem sério. Olha, Lucas. Felicidade no restaurante Chico. Enzu. Menino. Ixi, meu pai é eterno. Branca no chão. Pelo amor de Deus, pô. Minha gente. Reinaldo, até vocês. Vem, mamãe, vem. Tô morrendo. Que é isso, minha gente. Sandrinha, não. Todo mundo normal. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe.